Nesse vídeo aqui eu trago as dicas e conselhos mais valiosos para vocês Se droparam na nova caixa uma faca cucri ou então alguma outra skin da caixa Como por exemplo a Zeus, que é a primeira e até então única skin de Zeus do jogo Esse vídeo aqui também é pra você que está com a nova caixa em mãos e não sabe o que fazer Sabendo que tudo ainda está muito caro e que a maioria de vocês não sabem que caminho seguir Eu trago esse vídeo de extrema importância, vocês precisam tomar cuidado Porque há algumas decisões erradas que vocês podem tomar e que é muito comum as pessoas tomarem Mas vocês não podem, porque esse momento que estamos vivendo é quase que único Nova caixa, nova faca, primeira caixa do CS2 Assistam esse vídeo até o final, em troca das informações que eu irei dar Eu peço apenas o like, o like é a inscrição Eu sei que o seu sonho é ter uma faca no CS2, né? Então presta atenção Todas as facas que existem no jogo eu estarei sorteando esse mês Pra quem entrar no Kidrop e depositar qualquer quantia com o cupom DOG Kidrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo Lá você encontra diversas caixas baratas que inclusive podem te dar facas Usando o cupom DOG, além de concorrer a todos os modelos de facas existentes no jogo Você ganha 10% de bonus em seu depósito, além de 50 cents de graça Caso seja a sua primeira vez no site Entre agora pelo link da descrição, deposite usando o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição Pra quem sabe, já em 2024, se eu tinha apitar e ser o Cachorro 1337 Eu mesmo te enviando aquela faquinha que você sempre sonhou em ver no seu inventário Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Rinha aqui, rapaziada Primeiro, vamos dar uma geral aí nos preços dos itens da nova caixa Obviamente não de todos os itens, mas sim dos itens mais raros Ou seja, da USP, da M4-1S, da Zeus, da Alp, da K E obviamente das faquinhas Só que antes de entrarmos no mérito dos preços das skins Vamos falar sobre o preço da caixa No momento que eu estou gravando esse vídeo, 6 da manhã do dia 7 Ela está custando R$51 Porém, assim que o update saiu, tivemos mais de 160 malucos pagando mais de R$300 Na nova caixa, o que é loucura, rapaziada Porque é o seguinte Quando uma nova caixa sai Todo mundo quer a nova caixa Todo mundo quer ter a oportunidade de dropar o novo item Por isso que as primeiras que são dropadas, o preço está lá em cima Só que não demora muito para cair Então de R$306 já foi para R$234 Que foi para R$100 Que foi para R$76 Que foi para R$73 R$53 E vai cair mais, viu? Vai cair muito mais Essa caixa aqui em uma semana dificilmente custará mais que R$20 Então fica a dica Dropou, vende Se você dropou aqui e guardou na esperança de valorizar Ou de, mano, depois pegar uma grana para abrir Tentar pegar uma cucri Cara, você já perdeu muito dinheiro Lançou? Dropa Ah, cachorro, mas eu quero muito tentar abrir essa caixa Mano, não tem problema O preço que você venderia aqui Você em uma semana conseguiria recomprar aí uma 5 E abrir a 5 E ainda ia sobrar uma grana Então assim Do preço que está agora R$53 Eu não sei quanto que vai estar no momento que eu postar esse vídeo Vai cair mais ainda Então você dropou essa caixa Mano, não enrola Vende logo Se você estiver muito confiante que vai abrir E vai dropar um item bom Aí você abre Segue seu instinto Caso contrário Vende O véio é esperto Meu dog, mas é a única caixa do jogo Que você pode dropar a cucri Talvez esse fator não valorize o preço da caixa com o tempo Não Primeiro que estamos no começo do ano E é muito provável que daqui até dezembro O provável lance aí pelo menos duas caixas E nessas duas caixas Mais cookie knife Segundo que a S2NCase Que há mais de 4 anos É a única caixa do jogo A qual você pode dropar uma faca classic Ela hoje custa R$3,26 Então não, rapaziada Isso não vai acontecer Essa caixa não vai valorizar Conclusão então sobre aquele lote case Dropou Vendeu O mesmo então vale para as skins da coleção? Depende E eu vou explicar Vamos começar falando sobre a USP Jailbreaker Que mano É espetacularmente linda Eu acho que Entre ela A Zeus e a M4A Ice Black Lotus Se pá Ela é a mais bonita Contudo Pelo que eu entendo Pelo que eu tenho de feeling Sobre o gozo da comunidade Eu acho que Das três que eu citei Ela não será a mais cara A mais bem avaliada Até o momento Foram dropadas R$400 Temos literalmente De todos os estados Disponíveis no mercado da Steam Sendo a mais cara Obviamente A Factor New Star Trek Uma anunciada Por R$2.000 Porém A encomenda mais cara Não oferece nem metade disso O maluco está disposto A pagar R$630 em skin Isso Que é a única Factor New Star Trek Dropada até o momento Não sou a única Anunciada na Steam A única dropada O cara mano Está desesperado ali Querendo vender Mas não vai vender Por esse valor E você Que quer muito Uma Destiny Factor New Star Trek Ou uma Factor New Eu acho que é muito justo A compararmos com a USP Monster Mashup Que é uma USP De uma caixa De uma operação Ou seja Uma caixa relativamente cara Uma USP bem coloridinha Muito bonita Que chama a atenção Da comunidade Que é da mesma raridade Da USP nova Que lançou E olha só USP Monster Mashup Mesmo sendo uma skin De uma caixa de operação Para quem não está ligado Essa skin Já existe no jogo Para USP Porém Na M411S Ela veio muito diferente Na USP Ela não é tão metalizada Então o seu acabamento Digamos que é um pouco Mais fosco Na M411S Brilha muito mais Trabalha muito Trabalha não né Reage muito melhor Com a luz do jogo Aqui na M411S Mas que legal Uma skin bonita Mas que pô 4.273 Numa Factor New Star Trek Cara Não Não tem como Tem doido querendo vender Por 7.348 Esse cara Não sabe o jogo Que está jogando O efeito do canal Como é que deixa o cara Mas eu estou apaixonado Por essa skin Eu quero E eu quero agora Se você estiver Muito disposto A jogar dinheiro fora Vai em frente Agora se você tiver Um pouquinho de paciência Mano Dá pra ter uma noção De quanto que essa skin Vai valer A M411S Nightmare Que é tão bonita Quanto a Black Lotus Tem a mesma raridade Faz parte da coleção De uma caixa Que dropou muito É uma caixa barata A Horizon Case O mesmo que vai acontecer Com a Kilowatt Na minha opinião A Nightmare E uma Factor New Star Trek Hoje você consegue Por menos de 600 reais Então pra que Você vai pagar 4.000 Na Black Lotus Factor New Star Trek Mano Não vale a pena Até o momento Dessa M411S Foram dropadas 420 Não irei falar Sobre float Porque isso é assunto Pra outro vídeo Mas mano Tem umas paradinhas Meio bizarras aí Pra concluir os itens De raridade rosa Vamos falar da Zeus Tá pegada viu Tem um maluco Querendo aí Quase 4.800 reais Por uma Factor New Star Trek Porém Não vale nem metade disso Pô dog Mas é a primeira E única skin De Zeus Do jogo Não vale rapaziada Por que não vale? Porque já tem Outros três caras Oferecendo a mesma skin Menos da metade do valor Ó Um que é 1.930 Outro que é 1.840 E o outro 1.712 Só que olha que interessante Mano Mesmo sendo a primeira E única skin De Zeus Até então O pessoal Tá meio que cagando Tanto que O preço das encomendas Do Mazeus Olympus Factory New Star Trek É menor Do que da M4-1S Black Lotus Por quê? Porque M4-1S Mano Quase todo mundo joga Hoje a M4-1S É muito mais utilizada Do que a M4-4 No ralvo que você joga Do lado do CT Quantas vezes você vai pegar Uma M4-1S na mão? Agora quantas vezes Você vai pegar uma Zeus Na mão? Por isso que eu digo A raridade E a exclusividade De um item Não é tudo Mas em isso Eu acho que esses preços Aqui irão cair Só que pô É muito confuso Porque a gente não sabe Quando virar a próxima Skin de Zeus A gente Não tem como Comparar com a skin De alguma outra arma Acho que o mais correto Seria comparar O preço aqui Dessa skin Com a de alguma Pistola não tão utilizada Como a P-2000 Revolver já acho Que é demais Só que Sei lá P-250 talvez Talvez essa skin Chegue a preços Semelhantes A P-250 Zimov A P-250 Muertos Que possuem raridade rosa Também Não sei É difícil Porque é a primeira skin de Zeus Do jogo Contudo Aquela regrinha de Ganhou Vendeu Eu acho que vale Dog Mas Pô É a primeira skin de Zeus Eu quero ter uma skin de Zeus Mano Vamos fazer uma conta Essa conta não vale só pra Olympus não Vale pra M4 Mars Black Lotus Vale pra USP Se você dropou E você gostou muito Vende Sabe por quê? Você vai vender por um valor E daqui a algumas semanas Você irá conseguir recomprar Por um valor muito abaixo Do que você vendeu Ou seja Você terá a skin E ainda vai sobrar uma graninha A cada lembrança Ó Até então Nenhuma Factory New Nenhuma Minimal Wear E nenhuma Well Warned Start Track é anunciada no mercado Pelo que eu tô vendo no database aqui Nenhuma Fact New Start Track dropada Tendo bem sincero Não é uma skin Que me agradou muito Não é uma skin Que traz Uma grande novidade ao jogo É uma skin cuja ilustração Tem a base branca Então pensando nisso Eu acho que o preço dela Será semelhante Daqui a um tempo Ao preço da casa imóvel Contudo Eu não investiria nessa skin Jamais Porque Quando lançar A AK Print Stream E é bem provável Que ela seja lançada Em algum momento Ninguém mais vai querer Saber dessa AK aqui Eu tô falando que ela é feia? Não tô Só tô falando que ela não tem Nada de mais E a mais cara aqui Até então É a Factory New A Factory New Sem contador de kills O cara tá pedindo 5.800 reais Mano A casa imóvel Factory New Hoje Custa menos de 1.200 reais Então 5.000 Nem aqui nem na China A Asimov Factory New Start Track Hoje Você consegue ir Por uns 2.800 reais Eu acho que é o valor Que vai Ficar Nessa AK Herança Não gostei muito dela mano Acho que deu pra perceber né Diferente Da Alpe Canhão Cromado Que assim É a Alpe mais bonita do mundo? Não Mas pelo menos Ela trouxe inovação Tá ligado? Pô De lado Parece uma Alpe texturizada Ah Mas é muito valorante Mano É não pai Confia Um conceito novo de skin É a primeira skin cromada do jogo Então Temos skins foscas Holográficas Agora cromada Só essa Alpe Primeira pessoa aqui Mano Olha que efeito bizarro Eu acho que Das opções que eles tinham E eu vi as outras opções Na oficina Essa era a mais feinha Eles tinham uma versão Dela verde por exemplo Que era espetacular Mas não deixa de ser Uma skin legal Não deixa de ser Uma skin interessante Uma curiosidade É que por enquanto Até o momento Que eu tô gravando esse vídeo Nenhuma de float 0.00 Foi dropada Ou seja Vai que Vai que Uma skin cujo Floats baixíssimos São extremamente raros Aí Se essa informação se confirmar Você que dropar Uma 0.00 Então uma 0.000 Enfim Cogitável Segurar um pouco mais Cogitável Mas eu venderia logo Sobre preços Até então não temos Nenhuma Factory No Star Trek dropada Temos uma Minimal Era Star Trek Que o cara tá pedindo 8.920 Né E eu Não preciso nem falar nada Um bom cenário Essa WP aqui Daqui a um tempo Ela pode ter um preço Semelhante Ao da WP Hyper Beast Cujo hoje Você consegue uma Factory Star Trek ali Por aproximadamente 1.800 1.900 reais A Factory New Próxima aí Dos 450 Porém Num cenário ruim Se notarmos aí Com o tempo Que essa Alp Não agradou tanto A comunidade Aí ela pode ter Preços semelhantes A da WP Aberração Cromática Que hoje A Factory Star Trek Você consegue Por menos de 200 reais A Factory New Por menos de 100 Isso porque A Alp Aberração Cromática Pô Ninguém gosta dela Tá ligado Eu sei que ninguém É uma palavra muito forte Vai aparecer alguém Comentando Pô eu gosto muito Da WP Aberração Cromática Quando eu digo ninguém Eu tô exagerando Né O que eu quero dizer É que poucas pessoas gostam Pouquíssimas Eu particularmente Não acho que essa Alp Irá flopar tanto Quanto a Aberração Cromática Porém Ela pode sim flopar Ela pode Não ficar tão barata Mas ela pode ficar Muito mais barata Por exemplo Que a Neonair Que hoje é Factory New Star Trek Você consegue ali Por uns 450 reais Enfim Vamos tomar cuidado Com essa skin Eu acho ela muito mais legal Que a K Mas ainda assim É uma skin perigosa Eu acho que segurança mesmo Iremos encontrar As Cucres Temos algumas Anunciadas no mercado O mais caro até então É uma Slouter Minimoware O cara tá pedindo 8.950 reais Antes de falarmos Sobre esse preço aqui Se vale a pena ou não E também de especularmos Quanto que custará Uma Cucre daqui a um tempo Já é válido dizer Que as Cucres mais caras Não serão as Slouters Temos aí as Fades Com 100% de Fade Temos as Blue Jens Que ainda não sabemos Como serão As Factory New Star Trek Que nem sabemos ainda Quando serão dropadas Visto que a Classic Por exemplo Crimson Web Factory New Star Trek Dezembro de 2023 Sendo que a Crimson Web Da Classic Foi lançada em 2019 Outubro As minhas expectativas Sobre as skins de Cucre Aumentaram bastante Depois do lançamento Que eu vi As animações de saque Que são espetaculares Mas eu arrisco dizer São tão legais Quanto as animações Da Butterfly Da Karambit Da M9 As animações de saque Da Cucre Colocam a faca Talvez ali No tier S Das facas do CES Com essa minha opinião Consolidada Eu imagino Os preços das skins De Cucre Serão semelhantes Aos preços das skins De M9 As duas são facas grandes O formato da M9 É muito mais bonito Que o formato da Cucre Sim Contudo As animações da Cucre São muito mais legais Que as animações da M9 Uma M9 Vanilla Hoje custa menos de 8 mil Ou seja Se eu estiver certo O preço dessas facas Vai diminuir Mas não vai diminuir tanto Isso quer dizer Que vale a pena segurar? Mano Só se você dropar alguma Com float especial 0.00 0.01 Alguma com pattern raro Uma Crimson Web Com centros de teias 1, 2, 3 Uma fade com porcentagem alta 98% de fade 99, 100 Algum aquecimento de aço Que você vê o playside E fala Pô Aqui tem um azul legal Dá um spoiler aqui De um vídeo que eu postarei Nos próximos dias Mas ó Cucre e aquecimento de aço Até então foram dropadas 10 Eu vi todas Literalmente Uma por uma E essa aqui Hashtag 5 Que eu te testa Digi pattern 718 E float 0.35 Dentro do jogo Ela é assim É uma Blue Jam Blue Jam Cara, não Mas tem um azul ali Considerável Tem um azul ali Que tem um overpay A gente nem sabe ainda Quais são os melhores patterns Da Cucre e aquecimento de aço Quem dirá então Quando a de melhor pattern Será dropada E aí Esse mano que eu dropo Essa daqui Por um tempo Ele pode ter talvez A melhor Cucre Ou uma das melhores Disponíveis no mercado E aí nisso ele consegue Fazer uma grana a mais Então se você dropa Uma Cucre dessa aqui Aí não vale a pena vender Na Steam Aí espera passar os 7 dias Muitas propostas chegarão Pessoas irão atrás de você Alguns scammers Mas aí você ou anunciar Um site seguro Pelo preço que você quer Como uma Dash Skins Ou acha algum colecionador ali Para te intermediar Uma negociação De maneira mais segura Primeira pessoa Tem um ligue na facosa Cara Ela é demais Olha E tem muito azul Tem muito azul Eu não quero me aprofundar Muito mais nesse assunto Das facas Porque Farei vídeos Apenas sobre isso O intuito principal Desse vídeo Eu consegui passar Não seja emocionado Você dropou e gostou muito Quer? Cara Vende Depois você pega de volta Dropou uma faca Que aparenta ter algo especial Aí dá uma segurada Aguarda um pouco Estude Conheça primeiro O que você tem em mãos Use sua mão também Para se inscrever no canal E deixar o like nesse vídeo Só lembrando Dois vídeos novos todos os dias Aqui tudo e qualquer novidades Sobre o CERN Se você fica sabendo Em primeira mão E é isso, manos Eu rio Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho